Veja aí pessoal, eu tô filmando aí Filma mesmo, filma mesmo Filma mesmo Olha aí, membros da ala gay da prefeitura de São Paulo aí, governaram pelo PT do Haddad Vieram com a polícia E a militância gay prenderam o pastor aqui, ó E pregava contra o comportamento gay Aqui ao meu lado, estão aqui os gays com a camisa do PT, da Dilma, comemorando a prisão, hein Olha lá, o pastor falou que é contra a lei isso aí, ó, é proibido A lei não foi nem aprovada, estão perseguindo os evangélicos, hein De que igreja que é o pastor aí, jovem? Todo mundo com alegacia Da Batista? Da Batista, hein Ainda tem cristão desgraçado aí que vota num partido desgraçado como esse aí, o PT, ó Pega esse vídeo aí Aqui pessoal, fala na página de algum cristão que você conhece que votou no PT, ó Para o Sem Vergonha ver o que o partido que ele votou